Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Viki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo de hoje O verdadeiro guerreiro Tai Lung, acho que é assim que se fala, Kung Fu Panda Ninja, nunca assisti Ai, mas você nunca assistiu? Não, pra mim, sei lá, na minha cabeça é um desenho chatinho, então nunca quis assistir, nunca tive essa vontade Não conheço, mas esse vídeo foi recomendado pelo meu moderador do Discord e das lives que me auxilia bastante Argus, tamo junto, você é brabo Então vou tá conhecendo, ele me enviou, eu já tive vontade de reagir, mas eu deixei pra lá, sabe? E ele me enviou, eu falei, não, pô, deixa eu reagir aqui então, tá? Então, é, vai ser o primeiro personagem assim de Kung Fu Panda que eu vou conhecer Então assim, se vocês gostarem, quiserem que eu traga mais, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então vamos reagir aqui, é do canal Ninja, nunca reagi, mas eu lembro que ele já fez feats em outros sons que eu já reagi Eu lembro que eu já li esse nome em algum lugar, então, canal dele eu nunca vi, mas vamos tá reagindo a primeira vez E é isso, recomendem mais, parabéns O verdadeiro guerreiro Bem, paixão, o guerreiro, o verdadeiro Ai que susto Maria E é isso, coke Adotado por Chifu, desde quando era um filhote Criado como seu filho, ensinado a ser o mais forte Com a mente cheia de sonhos, ruindo o grande destreiro Ele me disse que eu estava destinado a grandeza Eu era o seu herdeiro, destinado a seu dragão guerreiro O percaminho que a mim pertence por anos e anos eu tanto esperei Mas o Gway me negou, e o que você fez? Nada, nada, então eu a tomarei Devastando todo o vale, causa do grande massacre Não há ninguém que me pare, tipo, nem mesmo você, nem sem passe Mesmo que eu caia agora, sabe que isso é culpa sua Me encheu de sonhos, me encheu com a minha mente Para me deixar sem esperança alguma E isso, já faz 20 anos Preso em Tiogum, imobilizado Sem escape algum, vocês te mediram, sabe? Mas seu erro foi de me subestimar Pois eu vou te mostrar Que mil não serão nada quando eu me libertar Tailong está livre Essa é a força do dragão Não adianta a crise Todos vocês caem no chão Mesmo que venham com intenção Não vão me conter, não importa o ar E agora que estamos frente à frente Vai desejar não ter me humilhado Agora seus medos vão aparecer Era pra ter fugido enquanto podia Já é muito tarde pra se arrepender Pois coadidamente eu forço minha saída Já que está aqui O meu recado vai dar Avise pro chifo Que o verdadeiro dragão guerreiro Vai voltar Que foda, gostei dele Ótimo Eu sou o verdadeiro e lei de te meter Eu vou tomar aquilo que eu pudirei Quanto mais posso não será então Então olhe pro monstro que você criou Saiba, não importa quantos você treina A minha alcunha é superior Meu estilo leopato Todos eu esmago Sentiram toda a frima Nada que vem de um lutado perfeito O grande dragão E pra esse desfecho Contemplem O verdadeiro guerreiro Não vão me impedir de passar Não conseguirão me parar Vocês realmente acreditam Que são fortes pra me enfrentar Podem ser cinco, mas ainda são fracos Não sou idiota, tá mais do que claro Eu sei que não é nenhum de vocês A me dar o prazer de um combate lendário Vocês até que são bons Voltam com o carro, eu posso ver Mas não é o suficiente pra que possam me vencer Vocês nunca vão superar A força do primeiro aluno Tipo, disse, não vem Mas no futuro Tá arrepiado Doenho vale inteiro Pois minha volta vai trazer destruição Eu voltei, mestre Me entregue o pegaminho do dragão Tenho um novo valor E cadê ele pra te ajudar? Você está aqui sozinho Não vai sobreviver quando eu mostrar Kodanko, sete anos, guardada E hoje se encerra em definitivo Se não vai me dar aquilo que a mim pertence Faremos do jeito difícil É assim que vai ser É assim que vai ser Você vai pagar por toda a esperança que me deu De tirar a dor na pele do filho que concebeu Não vou deixar que negue o meu destino Pois eu sou o guerreiro mais temido Sua fraqueza foi o puto pai E agora por isso vai pagar o preço Já é muito tarde pra me falar isso Pois o percaminho é o que eu meio E antes você não tinha feito nada Agora não importa o que me precede Só há uma coisa que me interessa Então me entregue Eu sei, demorei Mas em fim cheguei Meu mestre não vai cair pelas suas mãos Não vou deixar Sua ambição termina aqui Do meu destino eu não posso fugir Você quer o pergaminho Então vem pegar Você só o primeiro manda Pra me enfrentar não adianta Você que é o sol do poste problema Pois hoje o espanto só pança Então me devolva Você não vai querer me enfrentar O pergaminho deu poder pra ele Eu não posso deixar A cada ataque mostra o porquê fui escolhido Eu consigo revidar os seus golpes Especial, acredita em si mesmo Veja o quanto eu sou forte Não posso ser derrotado por esse vanda Porque Eu sou O verdadeiro e nem de te perder Eu vou Tomar aquilo que é meu por direito Todo o meu esforço não será em vão Então olha pro monstro que você criou Saiba não importa quantos você treina A minha alcunha é superior Meu estilo leopato Todos eu esmago Sentiram toda a fúria Caralho O grande dragão E pra esse despecho Contemplarei O preto é quem é do guerreiro Ficou um golpe com o dedo uxe Ah, então você conhece É um blefe, é um blefe Tipo não lhe ensinou isso É, não ensinou Mas eu peguei a manha Hehehe Skadosh Gente, peraí Cara, eu tô totalmente arrepiada Gente, calma Eu me interessei tanto Desculpa, retira aquilo que eu disse Que era chato E nunca tive curiosidade de saber Foi a primeira coisa Minha primeira vez na vida vendo alguma coisa relacionada com Gifu Panda, mano Teve gente que já comentava no Discord Falando que queria patrocinar Entendeu? Porque era muito bom Mas nossa, mano Vendo esse som aqui, eu tô toda arrepiada Ele ali, quando ele começou ali Eu falei, caralho, que foda Achei ele muito foda Ele deixaram ele lá, aquele Shifu Foi, adotou ele, ensinou ele Treinou ele, foi o primeiro aluno E tudo mais, aí daqui a pouco ele fica fora Ele é preso, se não me engano Já não lembro mais, gente, ele é preso, ele fica preso E aí ele, na hora que ele Enfrenta os caras, fala assim, não, você tá Enfrentando, não, mano Aí ele consegue enfrentar os caras Ele era muito forte, ele fala assim, mano O Shifu, tipo, vocês são os alunos Mas eu fui o primeiro O Shifu ensinou vocês Mas não ensinou tudo Então mostra ele lá no estilo dele O dragão, porque ele fala Que ele tem o direito desse pergaminho Porque tem um dragão Então ele treina pra isso, enfim E aí ele consegue Lutar com os caras ali Ele pega e liberta e fala assim Avise pro Shifu que o verdadeiro Tá voltando E quando ele chega lá Pra buscar o pergaminho Ele tem o O cara que treinou ele O Shifu tem um novo favorito Então ele fica, tipo Cara, até então eu tava gostando dele Eu falei, caramba, que personagem foda Mas aí ele Ele quis matar o velhinho Porque ele falou Não, quer o pergaminho O tiozinho lá O velhinho não quis dar o pergaminho pra ele Ele foi pra cima, mano Tipo, mano Você vai sentir a dor Do filho que você concebeu Mano, que ódio Eu fiquei muito triste Porque eu achei que o velhinho ia morrer Aí ele pega e fala assim Não, cadê esse favorito? Cadê o seu novo favorito? Aí chega ele Que é o panda E lá ele vem O outro Shifu acabou treinando o panda Pelo que eu entendi Se tornou o novo favorito Ele foi escolhido Porque ele tem um coração puro Pelo que eu entendi Ele é totalmente diferente Esse daqui Ele é como Ele é tipo Mais assim Um ego dele Sabe Ele tem Eu esqueci o nome da palavra Isso não é ego Literalmente Ele tem A vontade Ele quer Porque quer a qualquer Circunstância O pergaminho Então ele tá fazendo ali Qualquer coisa pra ter o pergaminho Tanto que ele ia matar A pessoa que cuidou dele Quando era pequeno Que mostra ali Que ensinou ele Que ajudou ele Enfim E aí ele chega Tipo, eles lutam ali Tipo, fala não Aí ele fala Não, o pergaminho tá dando poder pra ele Eu não posso deixar Então eles vão ali enfrentando Vão se enfrentando Até que o Pandinha fala Não, o segredo É literalmente É ser isso Enfim É ser totalmente diferente Ele é totalmente oposto Do Tai Lung É totalmente oposto E aí simplesmente Ele pega o deduche Eu acho que o Gove Tá segurando o dedo E falou deduche Aí o outro ficou em choque Pelo rosto dele Pela expressão Ele falou assim Não, não Ele não te ensinou isso Não foi isso Ele não Mas eu peguei a mãe Aí tipo, explodiu E acaba Cara Eu fiquei muito Cara Eu fiquei muito apaixonada Fiquei muito arrepiada O som me arrepiou demais Gostei muito Primeira vez Reagi no Ninja Que o canal dele Eu gostei demais Cara, obrigada Argus por ter me recomendado Agora eu quero ver outros Eu falei no começo lá Que se alguém quisesse Gostasse Poderia recomendar Mas agora eu quero ver mais Agora é eu mesmo Quero conhecer mais E estavam comentando Sobre patrocinação Espero que alguém patrocine Pra gente assistir em live Então se você não faz parte Do Discord Entra no Discord Ou então segue lá na roxinha Que a gente sempre Tá assistindo tantas coisas Tantas coisas mesmo Não percam É muito bom Assistir as coisinhas Em live com vocês Então espero que vocês Tenham gostado Gostei muito do som Gostei muito Fiquei presa Eu gostei muito Quero mais Tamo junto Até a próxima Tchau